Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais uma das primeiras impressões do projeto Falsísio 2017 E dessa vez falar da nova série original da Foxy, The Oval A série é protagonizada pelo ator Seth MacFlyne Ele interpreta o Capitão Ed, ele vem passando o Capitão Ed por alguns problemas Após uma separação muito traumática, chegando bêbado no trabalho É quando ele recebe a grande oportunidade da sua vida, que é comandar essa nave chamada Oval Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o Seth, além de ser ator Ele também é criador de várias séries de sucesso Como Uma Família da Pesada, American Death, entre outras Dessa vez, né, ele não só criou a série, como ele também tá protagonizando A série lá é uma dramédia, mas ela usa o ambiente da ficção científica pra contar a sua história É claro que ela bebe muito da fonte de Star Trek, né, de jornada nas estrelas Visualmente, ela é idêntica à Star Trek O Seth até pode falar que não, que é uma série diferente, mas não A série é idêntica, ela é idêntica à Star Trek O visual, sabe, a forma da interação dos terráqueos com extraterrestres A série, ela se passa no ano de 2448, né, e depois ela dá um pulo no tempo de um ano Após o Capitão Ed descobrir que ele foi traído Mas ali a gente já vê que tem vários outros seres extraterrestres, inclusive na nave Oval É aí que a gente começa a ver a veia da comédia na série Quando o Capitão Ed, ele é apresentado, né, quando ele se apresenta a todos os tripulantes Antes dele apresentar os tripulantes, inclusive ele traz um amigo seu Que também é meio que problemático, mas é um grande piloto, né O nome é outro, mas eu vou tratar ele como piloto Porque ele que faz as manobras todas Que é o Tenente Gordon, que é interpretado pelo Scott Grimes, né Que é muito engraçado, eu gostei muito do personagem dele Ele tem umas tiradas bem legais, tem umas piadinhas bem engraçadinhas A apresentação dele já é engraçada Mas quando o Capitão Ed conhece toda a sua tripulação É aí que nós vemos que a série realmente, ela tem muito, mas muito de dramédia Eu quero destacar alguns desses componentes da tripulação Eu quero destacar dois, na realidade, que é a chefe de segurança A Lakira, que é interpretada pela Alsta e Sagi E ela tá maquiada Quando eu olhei, eu falei, eu conheço essa atriz de algum lugar Aí eu fui lá no MDB, né, pegar aqui a minha colinha E vi que era Alsta e Sagi Ela é um personagem bem legal Gostei da forma que ele foi apresentado, como ele foi desenvolvido Tem muito, mas muito pra crescer E o outro, que é uma espécie de copiloto Que eu gostei muito dele Que é o Tenente John Lamar Que é interpretado pelo Jay Lee Também ele é muito engraçado A interação dele, né, do Lamar Com o melhor amigo do Ed, que é o Gordon Foi muito, mas muito engraçado Eu gostei dessa interação Eu curti A única coisa que eu achei que a série, ela deu uma pecado É porque ela é de 40 minutos Mesmo sendo uma dramédia A gente acaba entendendo Quando a dramédia tem 40 minutos Pra desenvolver melhor os seus personagens Desenvolver melhor a sua história Mas eu não consigo ver dentro de The Rovai Um episódio de 45 minutos como ele fosse Se ele tivesse apenas 25 De uma comédia padrão Ele conseguiria desenvolver muito bem a sua história Eu não sei se vai ser todos os episódios de 45 minutos Mas o piloto, ele tem esse tempo muito longo Dá até pra entender Que eles quiseram apresentar personagens por personagens Eles já tiveram uma missão em outro planeta Sabe, e essa missão ficou maior do que eles estavam imaginando Mas dava pra contar a história Dentro dos 25 minutos, sem problema nenhum Eu acho que a gente entenderia muito bem O que está acontecendo na série Mas isso não prejudica Isso não descaracteriza a série Deixa ela engraçada Ela é engraçadinha Eu gostei do que vi Mas eu não consigo explicar muito bem Por que eu gostei Eu gosto desse estilo de comédia Eu gosto desse estilo De como o Seth MacFly Conta a sua história Eu gosto muito Da forma que ele cria As suas séries E ele consegue fazer Esse The Rovai Mas eu quero ver Onde a série vai dar Como eu disse visualmente Ela é idêntica à Star Trek E o áudio dela É idêntico à Star Wars Toda vez que você escutava As introduções Os cortes De uma cena pra outra Você lembrava Star Wars E é claro que ele está fazendo uma sátira À Jornada das Estrelas E a Star Wars Eu não tenho dúvida Nenhuma Quero também falar Sobre a esposa dele Que está na série Que é a comandante Kelly Que é interpretada pela atriz Adriane Palicki Eu gosto muito dessa atriz Só que a presença dela Nessa série Acaba me deixando um pouco triste Porque eu acho que ela não vai voltar mais Pra Agente Off-Shield Porque eu gostava demais Do personagem dela E Agente Off-Shield Ela tem um papel interessante Porque ela atrai O Capitão Edge Logo no início Mas ela vai ter um papel Muito interessante No desenvolver Da história É uma comédia Bem sarcástica Ela tem uma pitadinha Sabe De adulta Logo no início No momento da traição Algumas coisas acontecem Mas é claro É uma série De TV aberta Norte-americana Então isso tem que acabar Se controlando Se você curte Esse estilo de dramédia Eu tenho certeza Que você vai gostar De ter ou vai Se você assiste O Último Homem da Terra Que passa no FX Aqui no Brasil Eu acho que você vai curtir Muito o Delvai Porque tem essa pegada Tem esse quezinho Tem essa coisa mais sarcástica Esse humor Mais debochado E eu gosto Desse estilo de humor Debochado Como eu disse Eu gostei Mas eu não consigo desenvolver Tanto porque eu gostei É uma série Que cai no meu gosto Pessoal Eu acho que ela tem muito disso Ela é um tipo de série Que geralmente As pessoas que gostam Desse estilo Acabam se agradando E você? O que você achou De Delvai? Já assistiu? Não assistiu? Assistiu depois de ver o vídeo Aqui? Comenta no vídeo Curta o vídeo Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Siga minhas redes sociais É o arroba Henrique Alves TV Mas eu quero lembrar você Mais uma vez Se inscreva no canal Porque eu falo muito Sobre séries E o projeto falsício É simplesmente insano O período de setembro A dezembro Estreia muitas séries Lá nos Estados Unidos E eu assisto Todos os pilotos E todos os pilotos Que eu assisto Eu venho correndo Aqui fazer primeiras impressões Além do ritmo Talento Mas se prepara Que depois do dia 24 Pode ter dois Ou até mesmo Três vídeos De primeiras impressões Aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui